Você tem pacientes que tem abortos espontâneos e às vezes não consegue chegar a um porquê dessa situação? Meu nome é Ivan Bonaldo e vamos falar sobre os abortos espontâneos e quais são as possibilidades de causas. Claro que primeiro olhar, a gente vai ter que sempre olhar para o mecânico, se tem algo que não está funcionando direito no corpo dessa mulher, que ela possa ter um útero com alterações, ter uma alteração com relação à recepção daquele embrião ali dentro do útero, se na tromba tem uma dificuldade às vezes do transporte do embrião em direção ao útero. Então são possibilidades que podem interferir diretamente a manutenção daquele embrião, que faz com que às vezes não consiga ser nutrido da forma adequada, que não consiga às vezes crescer da forma adequada. Se às vezes tem alguma alteração hormonal que possa estar bagunçando esse processo de estimulação daquele feto a ele crescer. Então vamos olhar sempre nesse sentido de algo físico, algo químico, que pode acontecer de uma sensação de uma intoxicação de alguma forma para aquele útero, uma intoxicação para aquele ovário, que pode às vezes alterar o funcionamento, ou que aquele embrião, aquele feto, venha com uma alteração congênita e possa interferir com que aquele feto progrida, que aquele feto tenha um processo de desenvolvimento da melhor maneira possível. Então, claro que a gente não vai descartar de forma alguma essa possibilidade de efeitos mecânicos e químicos, mas também temos que olhar se existem possibilidades com relação aos fatores emocionais. E cada órgão, ele transmite às vezes um bloqueio que pode interferir nesse sentido, para que aquela gestação consiga evoluir e ela flui da melhor maneira possível. E a gente sabe que as drogas, o uso excessivo, às vezes de tóxicos dentro desse momento de gestação, é um dos fatores também que interfere com que a gravidez vá até o final. Mas vamos abordar a questão da emoção? Então vamos passar por órgão por órgão e as suas possibilidades. Vamos começar lá pelo início do processo, que é as trompas. As trompas, elas têm o objetivo de trazer o óvulo do ovário em direção ao útero e o espermatozoide do útero em direção às trompas, para que ali ocorra, então, a fecundação dentro da trompa. Mas se há um bloqueio com relação à trompa por algum motivo, onde não consiga se deslizar depois de fecundado aquele espermatozoide junto com o óvulo, o embrião fecundado não vá em direção ao útero, pode ter, então, uma gestação ectópica, que é a gestação nessa região, então, da trompa. E quando isso pode acontecer? Então eu já tive casos de algumas pacientes que tiveram essa gravidez ectópica porque elas não estavam sentindo a vontade naquele momento com relação ao ambiente, seja de casa, não é um bom momento para engravidar, não é uma situação adequada, não é o bom lugar porque eu estou morando com meu sogro, com minha sogra, então eu não posso engravidar depois de alguma situação que está acontecendo com relação ao parceiro, eu não me sinto à vontade perante esse relacionamento, ou o parceiro não está me dando suporte quanto eu gostaria nesse momento, então eu posso ter uma frustração de não querer trazer uma gravidez, por mais que eu estava idealizando anteriormente, mas aquele momento específico não foi um bom momento, ou eu descobri algo com relação ao meu parceiro nesse momento que não foi algo totalmente idealizado. E já tive casos de pacientes que tiveram uma gravidez ectópica quando houve uma sensação de gravidez fora das normas, por exemplo, quando há uma gravidez com um amante. Então eu tive a gravidez, tive a relação sexual, e naquele momento ela é engravida, mas há um bloqueio na trompa e acaba não ocorrendo então a fecundação, a fecundação acontece, mas não há então a implantação daquele embrião dentro do útero, há um bloqueio ali na região da trompa. Então são possibilidades, mas existem outras possibilidades, como conflitos de perda, que podem atingir também essa região da trompa, que possa dificultar com que os cílios levem então o embrião em direção ao útero, ou torções de trompa quando há esse conflito de bloqueio com relação a uma situação de perda muito intensa, que pode às vezes ter um bloqueio na trompa que impede com que haja essa passagem do embrião. São todas possibilidades que a gente poderia encontrar dentro desse sentido então de trompa. Agora se a gente fala da parte de musculatura, nós podemos falar da musculatura uterina também. A musculatura uterina é aquela que vai segurar o feto, que ela vai manter o feto durante toda a gravidez. Mas quando eu tenho um senso de incapacidade de segurar o feto, vamos dizer que a mulher já teve um aborto, por exemplo, ou teve um sangramento, ela tem um medo, uma insegurança da capacidade muscular. E sendo o útero, o músculo uterino, o miométrio, o capaz de segurar o feto durante toda a gestação, se eu tenho medo perante a minha capacidade, eu tenho uma fragilidade na musculatura. E essa fragilidade na musculatura vai se tornar incapaz, vai se tornar mais flácida e não tão forte para reter um feto. Principalmente quando o feto começa a crescer. Então depois de um certo valor ali de gramas que aquele feto possa ter, aquela capacidade não está sendo eficiente para a manutenção do feto naquele lugar. Então isso pode ter um desabamento junto com a musculatura do colo do útero. A musculatura do colo do útero é aquela que vai segurar para que não passe o feto por ali. E quando há essa incapacidade de reter o feto, por exemplo, ela pode gerar uma fragilidade momentaneamente. Por isso que a gente vai observar se essa mulher já teve um estado de um aborto anteriormente, ou se ela traz uma informação simbólica, como se ela tivesse que reter as pessoas perto dela. Ela tem que proteger e acolher todos os seus próximos. Então esse medo de não ser capaz de reter, acolher, cuidar dos meus próximos, faz com que ela entre numa fragilidade com relação ao miométrio. Esse miométrio se torna mais flácido, menos forte, menos hipertônico, que faz com que ela tenha uma dificuldade um pouco maior em reter o feto, seja pela musculatura do miométrio ou a musculatura do colo do útero. Então esses dois bloqueios podem acontecer. Mas para qual outra função que tem o útero, a musculatura do útero? A musculatura ali do colo do útero para expulsar o feto na hora do parto. Então se essa mulher teve um parto difícil, ela teve dificuldade em expulsar o feto na hora do parto anteriormente, numa gestação anterior, ela pode gerar uma fragilidade nessa região de miométrio, nessa região da musculatura relacionada ao colo do útero. E nas próximas gravidez, ela pode ter uma dificuldade em segurar a gestação. Então esse pode ser um vínculo de fragilidade para que eu não tenha manutenção até o final da gestação. E ainda mais se ela tem ensangramentos, ela tem às vezes problemas ali de insegurança na gestação, seja por um exame de ultrassom que aparece alguma coisa, então ela fica preocupada. E nessa preocupação ela geralmente gera uma tensão maior sobre a musculatura ali do miométrio ou com relação a contextos não necessariamente sobre gravidez em si, mas sim, eu tenho preocupação com a minha mãe, eu quero proteger ela, meus irmãos estão passando por problemas e eu me sinto incapaz de poder segurar, cuidar, acolher eles, porque essa é a função da musculatura, essa dificuldade, esse medo de não ser capaz de reter. Ou se eu tive a perda da minha mãe, eu não pude reter, não pude cuidar ela como eu gostaria em algum momento ali quando ela estava doente, quando ela passou por uma situação de saúde, ou meu pai, ou mesmo um animal de estimação, se aquela mulher considerava aquele animalzinho de estimação como um dela, como se fosse um filho às vezes para ela, ela poderia ter uma fragilidade que ela poderia associar em cima da musculatura, seja do miométrio, seja da musculatura do colo do outro. Então nesse sentido de fragilidade, incapacidade em poder reter, segurar, manter perto de mim, tornar meu essa pessoa, eu tenho uma perda, eu tenho uma separação, uma incapacidade de cuidar que fragiliza ali aquela musculatura e vai dando uma flacidez maior. Então essa musculatura que deveria ser capaz de reter a gestação, de reter o feto durante todo esse tempo, agora ela está numa impotência. E essa impotência gera então uma possibilidade de dificuldade de reter o feto durante toda a gestação. Então são possibilidades que a gente poderia vincular nesse sentido. Mas o colo do útero também não tem somente a relação de segurar um bebê ou expulsar um bebê. O colo do útero também serve para segurar o parceiro. Se eu quero reter um parceiro para mim, eu quero reter o esperma para fecundar e ter um filho, se eu tive uma ruptura com um parceiro idealizado em algum momento, se esse parceiro veio a falecer em algum momento, eu posso ter uma fragilidade com relação ao colo do útero. Então essa mulher vem com uma fragilidade baseada em não poder reter aquele parceiro que seria o pai ideal para os meus filhos, aquele parceiro que eu amava muito. Enquanto eu permaneço vivendo nessa frustração, eu acabo mantendo esse padrão conflitivo e esse tecido vai degenerando com o passar do tempo. Quanto mais tempo eu permaneço na frustração. Então esse esfíncter, ele vem então nesse sentido de fase ativa de estresse, numa degeneração. O esfíncter interno, então, o esfíncter interno, desculpa, o esfíncter interno, ele vem num sintoma de fragilidade na resolução. Então, enfim, eu consegui algo. Ou, enfim, eu consegui manter aquele parceiro para mim. Enfim, eu consegui ter uma gestação. Só que se enquanto eu tenho uma fragilidade na fase de resolução, eu tenho então uma incapacidade em reter ou manter aquela gestação até o final. Agora, o esfíncter externo, com relação ao colo do útero, ele vai ter uma fragilidade, mas em fase ativa de estresse. Então, ele tem relações opostas de funcionamento. Por isso que a gente tem que cuidar nessa relação de que se a paciente, ela vivenciou o medo de não ser capaz de engravidar, por exemplo, ela passou por vários tempos tentando engravidar, tentando engravidar, tentando engravidar, e ela não conseguia ter aquela gestação, ela não conseguia manter uma gestação. E agora, quando ela engravida, ela relaxa, mas essa musculatura entra em fragilidade. Então, ela tem uma propensão a ter escapos, tem propensão a ter uma preocupação maior em manter aquela gravidez ou mesmo abortar uma gestação. Então, por isso que olhar para essa paciente e ver se ela já teve uma situação assim, ou se ela passou por muito tempo tentando engravidar, ou mesmo ela teve inseminação, fertilização e não foi eficiente, porque ela não conseguiu reter aquele feto naquele momento, ela pode trazer uma fragilidade com relação a esse tecido, e por consequência, então, ter uma propensão a ter um aborto nesse momento. Então, olhar para esses contextos é uma possibilidade de nós mantermos a capacidade daquele miométrico, daquele musculatura do colo do útero a ser eficiente para manter a gestação. Outro tecido que a gente, outra informação, ou tecido que a gente encontra fragilizado muitas vezes, é a parte da mucosa do útero. A mucosa do útero serve para a implantação daquele feto, daquele embrião naquele momento. Eu já tive pacientes que tiveram, por exemplo, deslocamento ali do colo, deslocamento do saco embrionário, desculpa, com relação a não ter uma implantação em determinado local pela dificuldade ou alteração na mucosa daquele útero. E muitas vezes nem sempre é percebido isso em exames. Ou tem que fazer um exame muito invasivo para observar essa dificuldade nesse local especificamente. Fazer uma cicatrizinha, uma lesãozinha naquele local da parte da mucosa do útero. E essa mucosa, ela pode ter diferentes padrões de frustração. Uma delas é o senso de perda. Já tive pacientes, por exemplo, que tiveram uma perda de um relacionamento que foi muito intenso para ela que entrou numa fragilidade local ali. E ali teria uma dificuldade na implantação do feto naquela região específica. Outro padrão que pode estar meio associado a essa paciente também é o contexto de eu ver a figura masculina e eu ter agido de uma forma errada, fora das normas, incorreta. Então se eu tive um parceiro inicial que me traiu de alguma forma, que me traiu, seja por uma outra mulher, me traiu financeiramente, me traiu com relação a ações de me apunhalar pelas costas de alguma determinada maneira, cria uma percepção de que o homem é um problema. E, na verdade, no histórico do transgeracional não é muito difícil isso acontecer, porque haviam muitas histórias lá no passado de homens que eram alcoólatras, homens violentos, homens que aquelas mulheres tinham que se submeter a ações que eu vinha como incorretas, como fora das normas, como desagradáveis. E isso pode, então, promover uma fragilidade na região da mucosa do útero. E se essa mulher, agora que está tentando engravidar, ela ainda encara essa relação do parceiro, como se o parceiro tem atitudes que eu não acho algo normal, que não deveria ser dessa forma, eu fico contrariado, incomodada com as ações que ele toma, eu acho que as atitudes são de criança, de adolescente, não é um homem idealizado completamente, ou as sensações de traição que eu aceitei, mas lá dentro, na verdade, não aceitei completamente. Eu ainda vejo aquilo como algo inaceitável pela percepção do vivido naquele momento, ou da forma com que aconteceu aquela situação. Isso traz, então, esse bloqueio com relação a uma região na mucosa do útero. Então, são ações que a gente pode observar nesse sentido com uma dificuldade nessa implantação, que pode também estar vinculado a perdas com relação a um parceiro, um ser idealizado, um animal de estimação, uma pessoa querida, mas também essa implantação ela pode estar associada à mucosa junto com os vasos, porque os vasos é o que vai estar presente ali para nutrir aquele feto na hora que eles vão crescer. e se eu tenho uma dificuldade com relação a nutrir o meu ninho, que o útero é o ninho daquela mulher, se eu tenho uma dificuldade em nutrir o ninho é porque eu tenho dificuldade em nutrir o meu relacionamento com o meu parceiro, eu tenho dificuldade em nutrir o relacionamento com meus filhos mais velhos, por exemplo, se ela está querendo engravidar de novo, eu tenho uma dificuldade em nutrir a relação com o meu ninho inicial. Então, se aquela mulher ainda habita da casa dos pais mesmo inconscientemente, porque ela não foi morar com o parceiro, mas ela ainda imagina aquela casa como dela e acontece muito frequente de mulheres falarem ah, eu vou lá para casa, mas ela está em casa com o parceiro, só que lá em casa ela não desligou ainda da casa dos pais. Então, eu tenho esse senso de que eu tenho que nutrir o relacionamento dos meus pais, eu tenho que sempre nutrir os meus pais para que eles fiquem bem, eu tenho que ajudar sempre eles financeiramente, ajudar meus irmãos, ainda mais se eu tenho irmãos mais novos que eu criei eles, eles eram como se fossem meus filhos, então esse senso de nutrir, o sangue é o que nutre, é o que traz os nutrientes para os tecidos do nosso corpo. Então, se eu sinto uma dificuldade em nutrir a minha casa, os meus familiares, os meus próximos, aquelas pessoas que eu gosto muito e eu me sinto responsável por isso, eu acabo tendo uma fragilidade também ali naquela região da mucosa vinculado com a nutrição sanguínea para aquela região, então isso pode causar, então às vezes até uma trombofilia, talvez nesse sentido, então é algo para a gente analisar em cima da paciente, então esse senso, enquanto essa mulher ela se sente responsável, que eu tenho que dar conta, ela pode permanecer num processo de alteração de dificuldade em engravidar ou implantar o embrião ali naquela região da mucosa do útero, então por isso que nesse caso é interessante trabalhar as ansiedades, o senso de responsabilidade, o senso que ela tem que estar no controle de cuidar dos outros, de ajudar todo mundo, de fazer os outros estarem bem, para que ela possa, enfim, estar bem consigo mesma e agora criar um projeto com relação a uma família, idealizar uma situação com relação ao parceiro, estar presente naquela casa que agora é dela e do esposo para criar a própria família, porque enquanto ela idealiza aquele ninho antigo como o ninho dela, a casa dos pais como a sua casa, ela acaba sendo fixada ainda olhando para o passado ao invés de olhar para o presente e para o futuro que possa vir no decorrer agora da vida dela, enquanto o meu ninho não está preparado para receber uma criança, às vezes ela pode ter uma dificuldade maior em procriar, em nutrir aquele relacionamento com o marido e esse nutrir o relacionamento com o marido não necessariamente só vem desse contexto de uma dificuldade em deixar o passado para trás, mas eu vejo aquele relacionamento como não totalmente agradável ou porque minha sogra está sempre tomando o meu parceiro de mim, eu estou sempre me sentindo deixada de lado, está difícil nutrir essa relação porque ele nunca está em casa, está sempre jogando um videogame, nunca está ali para mim ou sinto que ele não me ama, ele casou por casar ou porque parece que ele foi obrigado a estar comigo, então eu tenho uma dificuldade em sentir ele como meu, de nutrir aquela relação com aquele parceiro e essa dificuldade em nutrir essa relação pode então interferir diretamente nesse sentido da mucosa, mas também pode interferir diretamente no contexto hormonal e esse senso hormonal ele é necessário estar equilibrado nesse momento da gestação para que possa então esse feto vir a crescer mas se eu tenho uma bagunça no sentido de sentir que o parceiro não é meu ter vivido uma situação de conflito com o parceiro ou um perigo de separação perigo de desentendimento alterações de voz discussões ali naquele momento eu posso criar então um bloqueio com relação ao fato de ter uma união familiar um equilíbrio familiar e eu senti o parceiro como meu e essa mulher que não sente o parceiro como dela ela entra então numa desestruturação que pode ser uma das causas de um aborto não falam que às vezes o estresse pode provocar o aborto às vezes não pode não ser qualquer estresse especificamente porque às vezes a gente vive estresse no trabalho vive estresse disso daquilo mas não tem um aborto mas às vezes esse estresse específico uma sensação de não me sentir segura não me sentir apoiada não me sentir que o parceiro está ali pra mim ou que eu me sinto segundo plano às vezes na vida daquele parceiro pode deixar umas fragilidades hormonais que podem bagunçar então esse sentido de recepção pra aquela gestação recepção pra aquele feto vocês viram que são várias as possibilidades que podem vir nesse contexto e deixar então padrões que alteram a musculatura do útero a musculatura do colo então do útero a parte então da trompa uterina e também o contexto da mucosa uterina mas nós temos também outra fragilidade que acontece frequentemente e é dado na medicina como das possibilidades dos abortos que é uma alteração congênita uma má formação congênita daquele feto que é como se viesse algo genético no cromossomo com uma alteração relacionada ao embrião ou uma alteração com relação à placenta que vai fazer com que não consiga nutrir aquele feto de maneira correta ou ideal ou com relação ao conflito de que aquele embrião já vem com uma falta de algum órgão específico com um coração que não não está batendo direito com uma falta do cérebro às vezes dentro do crânio que possa trazer então uma dificuldade de aquele feto em crescer e essa dificuldade em crescer daí a gente pode olhar com conflitos muito intensos no período de gestação então mulheres que viveram grandes dramas ali quando engravidam mas principalmente na história da família não necessariamente que essa mulher trouxe esse perigo esse casal trouxe porque o homem também pode trazer uma alteração viveu especificamente uma situação tão dramática tão conflitante naquele momento da gravidez mas histórias na família podem vir de grandes transtornos com relação a filhos por exemplo mulheres que às vezes tiveram gravidez antes do casamento que abortaram como segredos na história da família que podem trazer uma alimentação para essa mulher agora quando vai engravidar ou para esse feto que está vindo agora trazer alguns conflitos e geralmente conflitos de segredos conflitos que foram escondidos homens que tiveram duas famílias na história da família então eles tinham a esposa mas ao mesmo tempo ele dava suporte para uma outra família ou filhos realmente não reconhecidos na história da família desse homem ele que deixa filhos às vezes sem dar suporte sem dar estrutura ou crianças mesmo adolescentes que vieram a ser problemas crianças adolescentes que vieram morrer cedo então grandes dramas na família podem trazer um vínculo e uma história muito frequente que acontece pelo menos aqui na região é de pessoas que vieram para o Brasil lá nos antepassados que vieram de barco e às vezes na vinda as crianças se atontavam as crianças faleciam e eram jogadas para fora do barco e ali tinha uma grande perda ou grande frustração com relação a crianças que não puderam ficar com aquelas mães com aqueles pais e essas histórias podem vir no inconsciente coletivo da família trazendo grandes bloqueios com relação a recepção de uma gravidez como viesse realmente um perigo de eu perder porque como houve essas perdas nos antepassados o cérebro entende que se aconteceu é um perigo de eu viver como eles e esse perigo de eu viver como eles traz um grande alerta o que nós chamamos de bug informacional esse bug informacional é um bloqueio de informação que vem na percepção da história da família como algo desagradável algo indigesto não aceitável um grande drama que pode ter ficado sobre uma ótica de um grande padrão que a vida inteira as pessoas permaneceram frustradas com aquela situação ou que ela escondeu aquela situação às vezes as outras pessoas não souberam mas aquela pessoa viveu frustrada a vida inteira com o segredo de um filho fora de um casamento de um aborto provocado de um filho que matou outro então grandes dramas na história da família ou passagens por guerras onde tiveram grandes perdas de familiares ou tive que deixar familiares para trás para fugir de uma guerra ou na origem negra de filhos que às vezes eram tidos com relação a filhos de negras que eram tidos com relação ao patrão o patrão ele obrigava a relação sexual e tinha filhos que eram doados deixados ou que eram cuidados com relação a família do patrão e aquela mulher às vezes não podia estar com o filho ou aquele filho era assassinado de alguma forma então esses cuidados essas fragilidades essas frustrações que vem na história da nossa família eles podem então atrair bloqueios com relação ao nosso paciente que pode atrapalhar com que ele possa estar bem que ele possa ter uma situação de vida mais harmônica e que essas alterações não interfiram nos órgãos dele e não impeçam com que venham essas alterações de má formação que possam atrapalhar com que essa criança possa se desenvolver se replicar se desenvolver dentro do útero e poder vir a nascer sem problema algum nem sempre é fácil a gente interpretar todos os padrões é fácil a gente buscar todos esses padrões no transgeracional mas por isso que dentro do curso origem a gente olha para o transgeracional como uma base da origem dos sintomas das disfunções porque se a gente olha só o que é vivido dentro da história dessa pessoa às vezes pode ficar nuances ficar algumas fragilidades que não foram observadas não foram analisadas e essas questões que às vezes a gente deixa a desejar são às vezes questões importantes para que essa pessoa saia completamente da fragilidade é possível sim trabalhar em cima dessas questões do transgeracional e dentro da história dessa pessoa para que ela possa então ter uma gestação até o final e poder então carregar essa criança no colo e ter então uma vida com essa criança da melhor forma possível mesmo tendo tido abortos anteriores e agora sim corrigindo esses padrões com relação à musculatura com relação à mucosa do útero com relação ao trompo com relação a todas as partes que poderiam trazer essas dificuldades e agora sim poder ter a gestação até o final espero que tenha gostado dessas informações essa foi uma dúvida que me perguntaram dentro do curso Origens para que eu pudesse explicar um pouco mais sobre essas informações do porquê de alguns abortos poderem acontecer no sentido emocional e espero que possa te ajudar agora com os teus pacientes também aproveita compartilhe aí esse vídeo ou assiste ele assiste outros vídeos que eu tenho dentro do canal do YouTube para que você possa buscar mais e mais informações sobre a origem emocional dos sintomas e como os sintomas podem aparecer devido aos padrões de vivência dos nossos pacientes um grande abraço eu te vejo no próximo vídeo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto